Cacemção, foda-se. Oi, YouTube! A gente vai jogar Codenames e a gente convenceu o Alan Zoca a jogar Codenames, né? E não saiu a gente pra explicar como é que funciona. Não, não. Não tem como. Cara, pode deixar na esquerda, eu acho. A música? A câmera, a câmera. A câmera, a câmera. Certo, obrigado aí. Pode deixar na esquerdinha aqui. Pô, mas essa música não tá combinando com a gameplay aqui, mano. Eu vou falar a dica. Alan, você quer uma música que combine com a gameplay? Eu quero uma música mais intensa, sabe? Uma música de... Solo, vagalume. Se eu tô contigo, não ligo, se o sol não aparecer. Gigadão, obrigado por R$5,00, mano. Valeu. Falta, tamo crescendo, então eu vim a querer parar de postar lá. É verdade. O Wii Shop. O que é isso? Não, vou parar de postar. Uh, vou postar as lives padronizadas. Vou fazer as suas especiais, entendeu? Música da loja do Wii. Ah, pô, essa é botei no Spotify? Acho que não. Não, né, no YouTube, 10 horas no YouTube, cara. Não, faz pra dizer que você ainda não tem YouTube Premium. Eu vou tirar o nosso cara. Não, isso eu tenho, né. Eu peguei porque ficaram me xingando que aparecia lá. Não pode flodar. Eu acho que não pode flodar. Não teria, não. Wii Shop Music. Ten Hours. Pô, mas tem outras boas. Wii Sports também é muito forte. É mesmo. Cara, você já explicou? Pô, explica aí, mano. Calma, cara. As coisas boas, elas levam tempo. Ô, Malt, faz a intro do vídeo. É mesmo? Pô, mas essa música é muita música de YouTuber, mano. Mas vai ficar essa... Mas a Nintendo não vai dar strike no meu canal? Não. É. Você jura, Cap? Não. Cap, se me deram strike, mano. Eu nunca tomei strike, velho. Eu uso essa música há 12 anos. Eu uso bastante também. Qual música? Tá bom. Nossa, mano, eu tô me sentindo YouTuber com essa música. Me desculpa, eu tô até meio desconfortável. Não, vou tirar. Caramba, cara. Você começou. Para de cuspir no prato que você comeu, cara. E ainda come. Cara, eu não entendi. Mas eu nunca fui YouTuber de usar essa musiquinha. O Galax falou que vai tentar, mano. Ah, ele vai tentar o que o Cap falou pra ele. Nunca fui YouTuber de ficar usando essas musiquinhas nos meus vídeos. Meus vídeos é gameplay, irmão. A crua, gameplay crua. Tá ligado? Eu não ouvi o que você falou. Meu cérebro foi maluco. Deixa eu forintar agora pra experimentar essa pizza do Cap, mano. Essa música dá vontade de dançar uma salsa. Não dá, não. Dá, dá, meu. Um axé, né? Eu tô com vontade mesmo de ir, assim, tipo... Tá, como é que... Não tem que cada um entrar pra um lado? Sim, eu vou entrar... Não, mas primeiro do Thoras, né, bebê? Eu não sei jogar. Não, você vai como um espião mestre. Eu também não lembro como é que joga. Então eu tenho que ir no time separado lá. Alan versus Cap como espião mestre. Bora. Não, mas explica o jogo antes, cara. Mas clica lá no espião mestre. Se você vivesse 1612, a sua carroça tava na frente dos bois. Calma, Malt. Calma, Malt. Eu entrei como espião mestre. Eu entrei como espião mestre. Malt, eu vou deixar você escolher então, escolhe quem quer ser seu mestre. Mas agora começou o jogo já, cara. Mas agora começou o jogo já, cara. Não começou ainda. Fá, eu preciso explicar o jogo, Fá. Explica. Não, é só pra falar o time, Malt. Galera, boa noite. Eu vou explicar como funciona Codenames. Não, faz a intro. Isso é uma reunião ou vai vir pro YouTube. Uma intro. É. Entendi. Fala, galera. Beleza, aqui é o Malt Gameplays. Na presença de grandes colegas como eles. Alan Zocca. Salve, tropa. Luciano Pamplona, Caputino Gameplays. Joga, mafioso. E Mr. Papai Fala. Vem pro Codenames. Galera, vou tentar dar uma explicada rápida nesse jogo. Muita atenção agora, hein. Vamos lá. Existem dois times nesse jogo, tá? O time vermelho e o time azul. E um tabuleiro com muitas cartas. Vocês estão vendo alguma cor nas cartas além de bege, não? Tô, tem uma carta. Pode falar agora? Tem uma carta preta aqui. Tem vermelha, tem azul. Vermelho é não, laranja, né, bebê? Nossa, mano. Ele é muito velho. Pode ser vermelho e laranja? Pode ser vermelho? Pode, pode. Deu a cinza e laranja, caralho. Tá bom, tá bom. E tem um bege também. Ó, vocês estão vendo as cores das cartas porque vocês são o mestre, tá? Então, uma pessoa de cada time vai ser o mestre. Nesse caso seria o Alan e no outro time o Cap. Qual é seu objetivo como mestre do time vermelho, Alan? Não sei. Em uma única palavra, dar uma dica sobre a maior quantidade de cartas possíveis vermelhas. Por exemplo, você tem a carta hora e ladrão. Você teria que tentar juntar uma palavra que leve o outro, o FAO, no caso, o seu companheiro de equipe, a jogar as palavras ladrão e hora. Eu vou dar um exemplo, sei lá, vou pegar aqui governador e pimenta. Não sei como eu pensaria numa coisa dessa. Deixa eu pegar uma azul aqui, ó. Espada e faixa, tá? Aí você poderia falar luta. Sei lá, porque tem luta de espada e tem luta de faixa de judô, coisa do tipo. Só que aí, Alan, qual que é o problema? Puts. E se o luta sem querer levar o seu companheiro pra uma palavra do outro time? Como, por exemplo, a palavra preta, que é a palavra proibida. Se você joga, você perde instantaneamente. Ah, quando joga a palavra preta, perde? Perde na hora. Então, ó, a palavra da cor do seu time é ponto pra você. A palavra branca... É que eu tô tentando prestar atenção, tô concentrado. Isso. A palavra branca passa a vez... Mas eu quero que o chat pareça atenção. O FAO, para de me atrapalhar a explicação, cara. Pelo amor de Deus, mano. Desculpa, achei que eu tava mutado. Peço perdão. Beleza, beleza. Peço perdão, peço perdão. A palavra do seu time te dá um ponto. A palavra branca passa a vez pro outro time. A palavra do outro time dá um ponto pra ele. E a palavra preta você perde na hora. A palavra branca é a bege, no caso. É a bege, isso, isso. Seu objetivo é dar uma dica com apenas uma palavra que não inclua nenhuma das palavras do tabuleiro. Então você não poderia jogar a palavra lenhador porque a lenhador tá ali, né? Não seria justo. Sem com que você leve o seu teammate a clicar numa palavra inimiga ou palavra neutra ou a palavra preta. Tenho 2,700 mil do ar pro FAO. Talvez na primeira você fique meio confuso, mas você vai jogando e vai entendendo, Alan. É um jogo muito de mente. Porque tem que pensar muito, eu não tenho paciência nesses jogos, com todo respeito, mano. É um jogo muito de mente. Mas porra, eu não tenho paciência de ficar pensando, mano. Ele tá arrumando o PC dele. Meu Deus do céu. Quer jogar uma run pra ver de qual é? Ah, vamos, vai, mano. Então vai, então vai. Por que tem dois espiões mestres? Não, só pra explicar o jogo. Ah, entendi, entendi. Entendeu, Malt. Não era bom mudar as palavras que eu já tô meia hora que pensando na palavra, já tô meio injusto. Sim, sim, sim. Não, tem que mudar, dá um reset aí. Eu acho que talvez não vale você ir de espião direto, viu, Alan? Porque você nunca jogou. Talvez seja confuso pra você. Me respeita, caralho. Então manda bala. Acho melhor ele ir de agente, eu acho. Tá bom, não me bota de agente, então. Não, me bota de agente. Não, eu vou de espião, sim. Não, não, não. Vai! Vai, não, vai o falde de espião. Só decide logo, cara. O que você quer? Eu vou de espião, já fui. Pensou muito, pensou muito. Eu não sei se você ia querer que eu fosse seu mestre, né, mano? É fogo. Eu fui de espião, mano. Você vai reparar que ao lado da lacuna pra você digitar a palavra tem uma outra... Do espaço aí, do... Não tem lacuna aqui pra mim. Não, eu vou iniciar, tipo assim, eu vou iniciar. É que eu já sei o jogo. Ah, isso aí embaixo tem uma lacuna e do lado tem um traço, tá vendo? Tô vendo, já sei o jogo. Já joguei, já joguei, já joguei. Então se você tá falando de duas palavras com essa dica, você coloca... Gigadel, obrigado pros dois reais. A sua dica, sei lá. Obrigado, Gigadel. Dica Pneu 2. Valeu demais, obrigadão, viu? A dica Pneu se refere a duas palavras do tabuleiro, perfeito? Tá bom, tá bom. Quem começa? É isso aí, cara. Quem começa é você, inclusive. Você, você. Eu? Toma seu tempo. Pode ler, ler todas as palavras. Eu não preciso nem ler aqui. Aqui eu já vou meter, ó. Mete. Tá. Toma, Paulo. Guerra 2. Tá, o Thor teve a guerra, né, de Asgard, né? Ah, não. Né? Caraca, mano. Os caras já tiraram a festa. Você não é Thor, né, velho? Pô, tá bom, Alain. Acho que não pode falar, tá? Guerra, tá. Estava desmutado, foi mal. Na antiguidade, o pessoal usava cavalo pras guerras, né, mano? Calma, polegaro, dança, tanque, tanque. Pô, tanque é, né, mano? Se não tiver tanque na guerra, pô. Ah, não. Você é do outro Jimmy. Né? Né? Torta, coveiro. Na guerra morre pessoas, né? Morre gente, cara. Não é pouca gente que morre, não. Princesa, pêssego, jato, fazenda, tornado, cobre de tigre. Muitas guerras em torno de princesas, hein? Tata, cavalo, páscoa, páscoa, as... Pô. A guerra da ilha de páscoa. Cara, e agora, mano? Faltou aqui. Foi difícil, mano. Se um meteoro... Era, chama, polegaro. Não, acho que era extinção, na verdade, né, mano? É, é verdade. E o cavalo de guerra? Seria a dança um tipo de guerra? Guerra, o tanque? Mano, o que o Alan pensou pra falar guerra, mano? Pô, dica. Que toque de guerra. Fazenda, tornado, cobre. Às vezes eles estão guerreando pra ter quem vai ficar com a mina de cobre, né? Ó. Ó. Tigre, telescópio, servidor, estátua, cavalo, páscoa, as... Jato, jato, jato. Ah, legal. Mano, e se eu pudesse chutar... O Alan pegou, o Alan pegou. O Alan pegou, o Alan pegou. O Alan pegou. Calma, mas... Quando você bota em cima, se for, já dá certo. É, aí eu acertei os dois. Eu posso ainda chutar mais um, tá ligado? Eu posso dar um chute aqui. Ah, você pode chutar. Só que se eu chutar, eu posso chutar... Uma a mais do número. É, uma a mais do número que você deu, entendeu? Você deu dois, eu posso chutar o terceiro. Só que, assim, eu posso acabar chutando o cavalo do Cap, mas eu não vou. Ô! Que isso? Tá bom, tá bom. Tá, 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 tá. Vai, Lulu, vai, Lulu. Tá, eu... Ok. Tá. Show, né? Tá. Tá. Já tu foi bom, né, mano? Tá. Já tu foi bom. Ok. Já tu foi bom. Tá. Vamos tranquilo primeiro. Luciano, se for estátua, tornado, corveiro e erva, lança branca de neve 6. Gente, eu vou... Pra evitar, eu vou apagar meu monitor. Não vou ler o chat enquanto eu tô jogando. Só pra, né... Caso apareça algum cara... Eu só falo coisa pra boca da fora. Então, estamos sem chat, por enquanto. Desastre 2. Cara, o meteoro é um baita de um desastre ambiental. Não tem como negar o tipo de coisa, né? É... Uma chama... Uma chama numa floresta seca pode causar um desastre impressionante também. O polegar. Se você perdesse o polegar, você sabe o desastre que seria na sua vida que você não ia conseguir segurar as coisas ou não? Já parou pra pensar? Na verdade, o polegar é um dedo muito importante na nossa carreira. Ia ser ruim. Ô, você viu que teve um desastre da princesa, né? A banda polegar também. Não, você já viu o Cap dançando, Faw? É um desastre. A banda polegar. É um desastre, mano. É um desastre. Cara, eu não diria que é um desastre, não. E a vida de meteoro... Ah. Meteoro é um desastre, é verdade. Acho que é o simples, né? É, claro. Você sabe que uma chama pode causar um desastre chamado incêndio, né? Cara, mas de um tornado, Faw, já parou pra pensar o desastre que ele vai causar numa cidade. É verdade, é verdade. E, galera, assim... A palavra toque, ela pediu que eu toque. Caramba! Que isso? Que isso? Ô, Alan, dá uma dica boa aí, mano. Manda uma dica de quatro agora, velho. Faw. Chama, bebê! Nossa, Faw, tá difícil aqui, mano. Vou te falar. Tá difícil. Mas o cara só chutou o toque. O cara só chutou o toque. Ele chutou, ele. Ele quis chutar. Podia ser de vocês, podia ser branco, podia ser a carta preta. Ô, Alan, se for torta, coveira e tigre, escreve... Tirei contando três. Aprendeu, tá? Não. Só porque a live do Alô tá aberta aqui em cima. Calma, calma, porque eu tô pensando bom. Porque, mano, tem uns aqui que eu consigo fazer de uma palavra. Mas eu não queria englobar mais número, o maior número possível de palavras. Galagot tá voltando. Tá mesmo? Notícia feliz, deu sinal, amigos. Yes! Deu a lógica, valor. Deu a lógica, deu a lógica. Calma, calma, que eu preciso raciocinar aqui, eu tô... Você é inteligente, cara. Você vai conseguir, eu tenho fé. Não, mas o problema é que você não é, mano. Quantos anos, Fal? Eu? É. Trinta e um. Exame de toque já tá no... Já foi toque. Ué, não é todo ano que faz? Ah, perfeito. Não, eu tava testando pra ver se você é um cara consciente. Eu faço desde os 18. É. É, então. Legal. É importante, inclusive, viu, pessoas? Essa música é boa demais. Inclusive, posso falar uma parada séria? Por favor. Por favor. Tem um conhecido meu, de 23 anos, que fez o exame de toque e preservou a sua vida, pois ele estava no iniciozinho. Sério? E a sua vida foi salva por conta dele ter feito... Perdeu todo esse preconceito que teve, foi lá, fez. Olha aí, hein? Aí, é um potente mesmo. E... Antiguidade. Alanzoca. Alanzoca. Alanzoca não tem essa carta. Alanzoca. Ih! Antiguidade, tá. Pô, o Thor é muito antigo. Muito antigo a história do Thor, né, mano? É, pra cacete. Né? Erva. Tem erva até hoje. Mas a erva já vem desde os primórdios da fundação do mundo, né? Tá. Chama. Polegar. Estrada. Dança. Dança é uma parada antiga. Egito tem a ver com antiguidade. Pô, quantas antiguidades não tem no Egito, né? Putz, um monte. Legal mesmo. Pô, muitas antiguidades, mano. Faraó, múmia, né, mano? Roubaram a maioria e levaram pra Europa, né? Mas... Princesa. Essa parada de princesa, acho que remete muito à realeza. Essas paradas aí, que é mais antigo. Esse tipo de... De sei lá o quê, tá ligado? É um fato, é um fato. É um bagulho mais antigo. Atualmente não é mais esse negócio, né? E há quanto tempo será que tem pêssego na Terra já, mister? Fala comigo. Pô... Puxa vida, né? Você sabe como que o cobre é formado? É muitos, muitos anos de pressão. Muitos anos. Qual que é a sigla de cobre na tabela periódica? Seu. Ah. Legal. Né? Né? O tigre. Pô, o tigre... Não é tão antigo, não. Telescópio. O telescópio é bem antigo, na verdade. Porque assim, o telescópio, ele pode ver o passado das estrelas, né? Vocês estão ligados. Caraca, pensou fora da caixa. Né? Nossa, legal. Estátua. Pô, mano, ficou difícil. A Páscoa é uma parada bem antiga. Muito antiga. E a Ilha de Páscoa, então. Já é comemorada, né, mano? É verdade. A Ilha de Páscoa, mano. E a Ilha de Páscoa é bem antiga também. Muito. Pô, tô em dúvida. Olha, você deu uma dica complicada. Não tem, então. Cara, eu posso falar uma coisa? Não pode. Não, não é spoiler. Não é nada. Eu penso muito nas palavras minhas e esqueço de olhar as outras, mano. Então, esse é um negócio, tá? Acho que o Egito é fogo, né? Caral. Eu penso muito nas minhas palavras e não olhei as outras, mano. Falma, explica como é que o tigre não é antigo. Se existe o tigre de bengala. Fala aí. Fala de bengala. Ele gosta, hein? Ele já tá usando bengala, né, mano? É, cara. Fogo, mano. Nossa. Cara. Nossa, complicada. Ó, uma estátua. Acho que, às vezes, ele pode estar falando estátua pra se referir a uma parada mais antiga mesmo, sabe? Sim. Uma estátua antiga, né? Eu vou acreditar. Saúde. Tá, beleza. Aí, faltou. Agora ficou difícil, Alan. Ficou difícil, irmão. Chama. Chama. Chama, bebê. Chama, bebê. Chama, bebê. Gostei, Paulo, do que você fez até agora. Tá bonito. Nossa, mano. Eu acho que eu vou de monarquia aqui, mano. A princesa, mano. Pô, tá difícil. A Páscoa também é bom pra antiguidade, porque ela é bem antiga, mano. Essa princesa tá cheirando a carta preta, mano. Ah, eu vou mentir. É. Nossa. Tá meio para o contexto, né? Ah, mano. Eu não consigo pensar em nenhuma outra carta aqui, velho. Servidor é uma parada mais atual, né, mano? Dança. Dança. Pô, dança é uma parada antiga. Dança vem dos primórdios. O pessoal já dançava até quando, sei lá, Adão e Eva dançavam, né, mano? Pessoal dançava na caverna, cara. Na frente da chama. É, velho. Olha lá, tem desenho na parede. É, velho. É mesmo. É, mano. Você para pra pensar também… Não, o Cap ficou muito oriçado com dança. Acho que ele é dele, esse pá, mano. É. Eu vou de monarquia. Eu vou de monarquia. Os dois primeiros seres humanos que existiram. Adão e Eva. Aí, ó. Adão e Eva. Tá, tudo bem, tudo bem. Não, foi bom, Val. Esses dois que você matou foi bom demais, eu diria, tá? Porque tava difícil, mano. Ahn… Tava difícil, você… Tava, tava difícil. Não, mas valeu, mas valeu. Tá, tá muito difícil. Tá bem difícil, na verdade, juntar as coisas numa dica só, cara. Tá, tá muito difícil. Você quer que eu jogue safe, Malty? Ou você quer que eu coloque fundo? Cara, pode botar fundo o máximo possível. Tá. Eu já fiz essa pergunta, Malty. E a resposta? Eu acho que não. Tá. Eu vou me abster, mano. Eu vou me abster. Pô, tá muito difícil, Malty. Muito difícil, cara. Nossa, eu tenho uma boa, mano. Eu vou me abster. Eu vou me abster. Eu vou me abster. Ai, Malty, é muito difícil, cara. Não vem com carro 1, não, tá? Que eu não quero saber, não. Três pra cima, valeu? Tá, bota, cajão. Tá. Ai, será? Ai, não, 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 não. Vai? Isso aqui pode dar ruim. Você vai pensar muito além, né, cara? E daí você vai fazer merda. Eu vou bem além. Ele vai pensar além, mano. Eu vou além… Tipo assim, se prepare pro além. Calma. Calma, calma, calma. Eu já sei. É daí que é… A proibição da erva vem da expulsão da erva do paraíso. Caramba, olha aí. Tá. Mano. Manda. Pensa, mas não pensa muito, mas pensa. Nossa. Hummm… Divindade 3. Ai, meu Deus. Cara, mas aí você me complicou, Luciano. Você pediu bastante, cara. Cara, mas você me complicou, porque a gente tem erva. Né? E tipo assim, eu sei que existem algumas culturas que consideram erva uma divindade. Não, a minha. Por favor aí, queria deixar bem claro, mas… A do zero? Não tinha esse pressuposto. É. Ó, o Thor. O Thor, ele é uma divindade. Não dá pra ignorar, né? O cara é um deus. Não é? Do Olímpico, né? Realmente. Divindade, né? Vim. Vindivir. Quem vem? Quem vem? Não tem vindício aí. Não tem. Idade. Divindade. Idade. Confio. Porque as pessoas costumam morrer um pouco mais velhas, né? Concordo. Concordo. Eu clicaria, Monte. Sem pensar muito mesmo. Cara, a Páscoa. Não dá pra não pensar que tem a ver com divindade a Páscoa, né? Pô, a Páscoa é o renascimento de Cristo três dias após a sua morte. Cristo é uma divindade. Luciano, tamo junto. Caralho. Cara, e como foi dito anteriormente, pra muitos a erva é uma divindade. Não que eu concorde. Valeu. Tá, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tá bom, tá bom. Pô, então, mano. Ô, aula. Eu acho que eu já saquei qual que é a do... A do Antiguidade 3, tá? Eu acho que eu já saquei. Eu acho que eu falei. E eu acho que eu já sei o que que é. Porque a única coisa que possa ser é essa. Tá, não sei. Então, não precisa se preocupar, tá? Com a Antiguidade 3. Não, eu tô preocupado. E eu tô preocupado porque, cara, a gente aqui... Putz, eu tenho um... Eu tenho uma boa. Eu tenho uma boa. Eu tô pensando. Pode mandar, vai. Nossa, eu preciso de um negócio aqui, Cap. Você viu que o meu potencial nesse jogo é alto, né? Eu já tenho anos de experiência nesse jogo. Mas olha a carta dos caras, né? Não vai deixar, né? Olha a carta dos caras. Estão me ouvindo? Estamos. Agora estamos. Antes que eu fale alguma coisa aqui. Legal, legal. Está garantido já em... Está tranquilo. Eles vão matar agora, mano. A gente mata mais duas na próxima. Certeza, fácil. Mas pelo... Ô, Cap. Se você mandar a palavra de quem é de uma, eu vou ficar chateado, tá? Não, não vai ter de uma, não. Vai ter só duas pra cima. Perfeito. Fica olhando só pra tela. A gente não trabalha com uma só. Pau, eu vou dar uma aqui. Nossa! Nossa, tá pegando essa. Tá. Nossa! Trojan, mano. Trojan. Cara, legal isso aí, hein? Calma. Eu vou na da antiguidade. Porque assim, era dança ou telescópio, mano. Eu vou... Eu não sei, espera. Acho que é certeza. Vamos pensar no presente. Tá, vamos pensar no presente. Trojan. Pô, Trojan é um tipo de vírus, né? Perfeito. Então, servidores, você pode pegar um vírus Trojan, né? Pô, facilmente dá pra pensar aqui no servidor. Legal. Certo. E como é um vírus, você pode, às vezes, se contaminar por furar seu polegar, né? Né? Nossa, essa foi uma das maiores loucuras que eu vi recentemente. Às vezes, se você furar com alguma coisa, né? Você pode acabar pegando um vírus. Pô, calma aí, mano. Trojan. Cavalo! Cavalo! Por favor, né, Fal? Cavalo. Pô, cavalo. Servidor. Legal. Legal. Nossa, Fal, por um minuto, mano. Polegar, você tá de sacanagem, né, cara? Não, é que eu comecei de cima. Aí eu bati o olho ali sem querer. Tá. Agora, a do... Telesc... Telescópio ou dança? Coral, mano. Tô na dúvida. Tô na dúvida. Acho que é telescópio. Não, mas você ficou muito feliz na hora que eu falei dança, Cap. É isso que me deixa intrigado. A sua reação. A sua reação. A sua reação. Eu sou feliz. Eu sou uma pessoa feliz, velho. Eu faço feliz. Nossa. Eu não concordo, mano. Eu vou de telescópio, mano. Eu vou de telescópio, mano. Yes. Nossa! Ele jogou. Luciano, você quer matar as três de uma vez? As três? Por que você foi no telescópio, Fal? Você chutou? Como é que é? Não, por causa da antiguidade 3, mano. Ver o passado das estrelas. E aí, eu falei… Não era isso. Era o cavalo, mano. Ah, era o cavalo! Tudo bem, meu sapo. Meu Deus do céu. Tá bom, mano. Só… Dominei. Pode mandar. Eu tenho uma safe de duas palavras. Não. Uma muito arriscada de três. Muito arriscada de três. Vem. Que eu não quero ganhar de qualquer jeito, não. Se for pra ganhar, é pra fazer história, valeu? Ai, mano. Ah, mano. Mas você vai fazer merda. Lulu! Chama, bebê. Pode mandar. Tá, vai ser de três então, tá? Vai. Cara… Nossa… Lembrando que eu… Churrasco… Beleza, cara. Eu ia dizer o seguinte, ó. Voltando na parada da divindade. É a primeira vez que os caras fizeram fogo. Os caras devem ter… Hum, isso aí… Ficado… Achei que era a palavra deles pro momento. Mas é isso aí, né? O cara deve ter ficado impressionado. É, eles faziam dança, né, irmão? Tinha dança, né? Em volta da fogueira, lá. Pra fazer os ritual, né? Que divindade, né? Ritual. Aí, cara, a gente fala de churrasco. Né? Churrasco que envolve o quê? Amigos. Quando amigos estão juntos, o que eles jogam? Baralho. Baralho que tem a carta AS. Tá ligado? Tá desmutado aí, viu, Luciano? Ah, foi mal. Eita, aí o cara roubando. Aí é fogo, mano. Eu achei que ele tinha… Eu achei que ele tinha explicado já. Ah não, mano. Marmelada, marmelada, velho. Aí é fogo, né, cara. Na moral, velho. Ô, Monti, clica em coveiro ali. Clica em coveiro ali pra enterrar logo essa jogada aí, mano. Putz, meu. Vocês entenderem como eu sou uma pessoa íntegra. Parei de adivinhar, vez de vocês. Luciano, é a forma correta de lidar com a situação, de acordo? Valeu. Valeu. É, não. Pra não ter uma… Pra não ter uma justiça aqui. É, Alan, a gente tem que… A gente vai ter a nossa chance agora, porque não tem como eles não acertarem a próxima. Aí depende de você. Gente, eu achei que ele já tinha apertado, tá? Porque ele falou do mesmo jeito que ele falou na carta anterior, daí eu achei… Ah, ele já tá apertando essa porra já, então… Pior, pior. Mas ele teve o raciocínio esperado que eu esperava, era esse raciocínio. Legal, né? Foi bom, foi bom o raciocínio. Legal. Deixa eu pensar qual que seria o outro aqui. Hum, já pensei numa ali. Nossa, já sei o que que é. Eu também já sei qual que é a sua, Malty. Só tem uma opção pra ser a sua, mano. Da onde sai a matéria-prima, né? Exato. Claro. Não tem como pesar. Não tem como pesar. Um churrasquinho de pêssego, cara. Claro que não, mano. Colveiro, velho. Que isso? Meu Deus, Dom. Sai a matéria-prima? Claro. Você não… Pô, dizem ser bom. Que? Aham, já li livro, já vi caso. As pessoas dizem que a carne humana é deliciosa. Para, para, para com isso. É, tô falando sério. Para isso, cara. Deus me livre, né? Mas é... A galera do chat pode confirmar aí. Não, mano. Ninguém fala isso, que vai... Não, misericórdia. Ninguém tenta confirmar, não, gente. É, Malt, me vê uma maminha sua, então. É aquela maminha do seu pai aqui, ó. Ai, mano. Vai que alguém quer pegar a linguiça logo, aí é fogo. Ô, Faldo, você nunca viu... Ei, olha aí, cara. Você nunca viu a história dos mineradores que ficavam... Tá, aqui tá duro, mano. Olha lá ele, ó. Cara, fala, mano. Olha lá ele mil vezes. É, pô, aqui tá duro, mano. Aqui tá difícil, mano. Ai, tá difícil, tá difícil. Cara, pensa com carinho. Eu tô pensando com carinho, Faldo. Mas o meu raciocínio talvez seja diferente do seu raciocínio. Meu que p***. Cara, eu viajo bem. Relaxa, eu viajo bem. Então você vai ter que viajar, mano. Não, não diria que você vai ter que viajar. Não, não diria que você vai ter que viajar, mas eu diria... Você vai ter que acertar, senão a gente perde. Isso que eu diria. Não, é que se eu não acertar, nós perdemos. O Mount já sabe que é pêstrio. É mesmo? Ô, mas me disseram um negócio aqui, Faldo. Olha aí. Falaram. É claro que essa galera que precisou comer carne humana nas situações de vida ou morte acha bom. Porque a fome que esses caras deviam estar, uma lasquinha de um gesso da parede ia estar gostoso, né? É, isso é verdade, isso é verdade. Não tinha pensado pra esse lado, mano. Vai estar nesse desespero todo, né? É, teve aquele... Vocês viram o filme dos Andes? É aquele filme que o pessoal cai de avião e fica lá, a mocota no avião e tal? Você viu o documentário, Cap? É, isso fica um tempão, né? Vários e vários... Eu achava que era uma questão de fim de semana, assim, tá ligado? Mas não, os caras ficaram muito tempo lá. Não foi um mês? Não foi um mês? É papo de loucura. Três meses, era, sei lá, três meses, sei lá, um bagulho assim. Eu acho que foi três meses. Seis meses, sei lá. Foi muito tempo, cara. 72 dias, exatamente. Nossa, é muitos dias. Tiveram que comer as próprias pessoas lá, não credo. Cara, o que impressiona é que a vontade de achar uma saída não acabou em nenhuma. Quer dizer, provavelmente acabou, mas assim, os caras seguiram, tá ligado? É que os primeiros a desistir, os primeiros a desistir são os primeiros a morrer, né, mano? É isso que é fato. É. Os primeiros a desistir são o que tem... No terceiro dia eu já tinha desistido, já. Melhor não falar. O Alan tá pensando muito, mano. Eu tô com medo da cabeça dele fritar, velho. Pô, eu tô pensando, eu tô pensando, eu tô fritando, eu tô fritando aqui. Me dá um minuto. Vai, legal. O Alan tá roubando, pedindo palavrinha pro chat. Pronto, falei, tô leve. Desabafou aqui o meu chat. Eu não tô pedindo palavrinha nenhuma, cara. Eles tão me dando backseat aqui. Eu desliguei meu monitor, mano. Eu nem tô vendo o chat aqui. Ah, eu vou desligar meu chat também, foda-se. Desliguei meu monitor. Eu tirei meu chat. Tirei mesmo, tá? Tirei mesmo, tirou mesmo. Agora que ele já pegou todas as dicas e anotou no papel. Eu não usei. É assim, o Pegasi já tinha usado, né, bebê? Pô, é verdade. Eu tô aqui pensando, eu vou usar a minha que ninguém deu, tá? Então, pensa aí, Faw. Foda-se. Mão. Polegar. Eu vou abrir o chat de novo, mas eu não vou mais ler o chat. Tá. Polegar na mão. Tá. Certo. Dança. Eles dão a mão e fazem uma dança. Faw, vou te dar a resposta, posso? Calma, calma. O Alan pensou na mão secreta do oufão, que é toda torta, cara. Papo de negócio assim, ó. Eu nem sei quem que é o oufão, mano. Que isso? Que isso? Cara, mas realmente, Mountie, as mãos podem ser tortas. Sim. Nem sei, é, quer dizer, a mão é torta, né? Cara, eu sei a resposta, mano, mas eu não vou falar. Estrada. Ah, a mão da estrada. Né, tem a mão de ida, a mão de volta, né, mano? Pô, pode... Interessante, eu acho que o Alan pensaria nisso. Ele é um ótimo piloto, e a gente tava falando de... Nossa. De Fórmula 1, agora há pouco. Cara, e a mão que cobre? E a mão que cobre? Eu não tô entendendo, eu não tô entendendo, mano. A mão que cobre, né? Vai atrapalhar meu parceiro, mano? Por que você tá falando que eu tô atrapalhando, mano? Cara, eu acho que é estrada. Eu acho que é estrada. Eu acho que é estrada. Não, falou o cara que ficou torcendo, quando o cara acertou a palavra, nem tinha acertado ainda, né? Ah, beleza. Fazendo nada, não, cobreiro, não. O cobreiro tem mão. Eu acho que o cara me intrigou, porque ele falou... Tipo, ele fez um... Pra enterrar alguém, ou não fala? Né? É, usa a mão pra enterrar, né? Pega o péssaco com a mão, né? Ou você come pêssaco com casca, ou sem casca, mano? Com casca, né? Casca, não é nem casca. Eu não gosto de pêssaco, não. Você usa a mão pra cobrer o corpo, né? Cobre o corpo. Exatamente, por isso que eu falei. Exatamente, cara. É genial. Ah, mano. Eu, sei lá. Pelos meus instintos aqui, eu diria que é estrada... Por causa, de novo, da reação do cara. A estrada é realmente uma pofala, eu tô sendo honesto com você. Ai, tomara que seja, mano. Cara, a gente perdeu porque o Cap teve reações com o meu parceiro, não tô acreditando. Nem foderam que reação que eu tive com o seu parceiro, né? Ele mesmo falou, ele mesmo falou. Eu tô achando que é estrada porque é a reação do Cap, ele falou. Falei, mano. Olha aí. Cara... Ô, Luciano, seu objetivo. Aí o cara mandou... Ah, o cara mandou a bait. Ele baitou a... Ele baitou. Não é minha que ele caiu nisso, cara. Troncha, cara. Ô, Luciano, tem que ficar baitando também. Eu sou uma pessoa íntegra, Paulo. Eu não vou fazer isso. A, E, C e S. Valeu? Como é que é? A, E, C e S. Não pode. A, E, C e S. Não pode ter nada. Ah, não. Não é possível que ela torta mesmo. Tô dificultando pra nós, Alan. Você pode sentir de ser porta, então, né, mano? Ou dança. Não pode ter A, C. A, E, C e S. Duas rogais e duas consoantes pra você aí. Vai. Tá, calma. A, E, C e S. Isso. O que significa C e S? Vai dar tipo crase, tá ligado? Não pode ter A, não pode ter E, não pode ter C, não pode ter S. O que significa C e S? Letras. Não, mas do que você tá falando? Quem não pode usar essas letras na dica. Tudo bem. Não tem problema. Dificultou e ainda assim não dificultou, né? Forró. Cara. Eu tô com medo? É, gente. Foi justo. Forró. Cara, se eu não pensar em dança, seria uma incapacidade cognitiva minha gigantesca. Tamo junto. Era pêssego, velho. Cara, valeu. Tava difícil essa, hein, Alan? Pegar o pêssego com a mão. Você falou, mas você foi na estrada, mano. É, mano, mas fazia sentido a mão da estrada também, pô. Não, não fazia, não. Tá na mão dupla, tá ligado? Pô, faria assim. Tinha um pouco de lógica ali. Inverteu? Deu ruim de novo no Galagum. É, tadinho. Inverteu.